Antes da gente começar o vídeo, galera, eu gostaria de convidar vocês pra conhecer o canal da minha esposa, da Senhora Beta. Ela criou um canal novo aí na área. É um canal muito legal que ensina pessoas a criarem canais no YouTube, gerenciar seu próprio canal, ganhar dinheiro com o YouTube, né? Inclusive, o canal do Mr. Beta, ele é o que é hoje graças à Senhora Beta por ter passado todas as dicas pra mim. Então, atualmente, eu vivo do canal. A minha fonte de renda principal é o canal no YouTube, tá? Então, pra quem quer realizar esse sonho de ter um canal no YouTube, de alguma coisa que goste, né? Algum nicho que goste de falar, ou de assuntos gerais mesmo, esse é o momento de vocês aprenderem do zero. Peço a vocês aí, gentilmente, que vão lá até o canal dela. Se inscrevam, de preferência, né? Principalmente pra galera que quer criar canal no YouTube, quer viver disso, ou simplesmente porque gosta, quer mostrar alguma coisa pras outras pessoas, e não sabe como começar. Então, esse canal é feito pra vocês, tá? E, preferencialmente, ganhar dinheiro com ele, que é uma coisa boa, né? Fazer o que vocês gostam e ganhar dinheiro com isso. Valeu? Então, convido vocês, tá aí passando na tela pra vocês verem um pouquinho do canal dela. E vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado, tá, galera? Então, peço gentilmente, vocês, eu sei que vocês gostam da Senhora Beta, dê uma moral lá pra ela, ela vai postar vídeos segunda, quarta e sexta, tá bom? Então, fiquem ligados aí, que só vem coisa boa, hein? Dado o recado, vamos lá pro vídeo, né? Então, galera, falei pra vocês que eu ia mostrá-los, né? Esses lindos peixes aqui, bem diferentões, que são os peixes cachimbos. Também da família aí dos famosos cavalos marinhos, né? Só que esse aqui é de água doce, tá, galera? São os cachimbos. Eles estão aqui nesse aquário temporariamente, estão fazendo uma quarentena, né? É um aquário bem zoado, né? Esse aquário aí vai passar por reformas. Vou modificar todo esse aquário aqui. Como vocês podem ver, tá uma verdadeira zona, mas até que tá com seu charme, né? Tem bastante musgo de java, tem planta de superfície aqui, tem lódia, tem rabo de raposa. Enfim, já vou mostrar pra vocês mais detalhadamente. O principal são esses caras aqui, ó. Os peixes cachimbos. Nós temos, ao total, seis exemplares aqui dentro. E todos eles gostam de ficar bem juntinhos. Temos aqui, ó, três aqui embaixo, um aqui. E os demais devem estar lá pelo fundo, né? Já já eles vão aparecer. Eles costumam ser bem ativos até. Gostam de nadar em grupos, tá? Então, caso vocês queiram adquirir um peixe como esse, eu já fiz um vídeo falando mais especificamente sobre eles. Pra quem não viu, tá no card acima, tá? Eles são peixes bem tranquilinhos, tá? São super mansos e tem esse nado bem tranquilo também. Estão vendo? Eles não aceleram muito mais do que isso. Eles ficam só nessa lenga-lenga, nessa vida mansa. O aquário tá relativamente pequeno pra eles, mas não se preocupem porque estamos montando aí um monospécie. Pois é. Então, aguardem aí que vai vir um aquário lindo pra eles, tá? Vai ser um aquário aí de 80 centímetros de comprimento. Então, muito maior do que esse aqui, né? Pra vocês verem mais pertinho ainda. Eles não se intimidam muito comigo. Já estão se adaptando. Até que eles se adaptaram muito rápido. Eu achei que fosse demorar mais, né? Devido ao grau de timidez que esse peixe possui. Mas até que estão bem tranquilos. Não reparem na bagunça, por favor. Estão apenas fazendo uma pequena quarentena aqui. E esse aquário vai passar por grandes reformas, tá? Então, enquanto isso, tem sido aí o lar temporário dessa rapaziada aqui. Show de bola. Eles gostam de ficar aqui por cima também, ó. Olha só que bacana. Chegando mais de pertinho ainda pra vocês verem como esse animal é. Eu, pessoalmente, achei incrível esse animal. Tô adorando eles. Esse daqui é o maior daqui de casa. Eu peguei um pequenininho que daqui a pouco se manifesta por aí. Deve estar lá pra trás do musgo. Temos alguns intermediários aqui. Eles gostam muito de ficar aqui por cima das plantas também. É um peixe que gosta de águas mais quietas, tá, galera? Então, caso vocês queiram ter um animal como esse, eu recomendo que vocês coloquem sempre a correnteza mais baixa possível, tá? Esse aquarinho aqui tá sendo tocado por um filtro hang-on de 400 litros hora. Super tranquilo. Um monte de caramujo que temos aqui. E a água está alcalina. Tá no pH de 7.2. pH perfeito pra eles, tá? Então, foquem sempre no pH mais alcalino pra essa espécie. Pra eles não sentirem. Pois são peixes bem sensíveis com relação a parâmetro. Ó, os outros já estão começando a se manifestar também. Daqui a pouco aparece mais, tá? São seis no total. Tem um pequenininho que é o que menos aparece. Normal, né? Ainda não tá com 100% de confiança pra se manifestar. Totalmente natural que isso aconteça. Ó, tem um lá pra trás da rocha. Eles gostam muito de ficar lá pra trás. Ó, o que tava atrás da rocha já se manifestou aqui também, ó. E tão vendo o comportamento como eles são? Eles adoram ficar juntos. Então, se vocês forem comprar, comprem pelo menos dois, tá? Podem até comprar um, mas eu não recomendo muito porque ele vai ficar muito amuado no canto. Então, pelo menos que sejam dois. E é um peixe que não é tão caro não, tá, galera? Aqui no Rio de Janeiro tá custando 15 reais. Tem lá no Mundo dos Riscos. Então, caso vocês tenham interesse, tenham como cuidar de um peixinho como esse, dê um pulinho lá. Que vale a pena, tá? É um peixe diferente, muito maneiro. Peixe dócil, pra quem quer ter peixe dócil, esse é o momento. Ó, falando em peixe dócil, ó. Esse é o pequenininho. Ó, se manifestou. Vocês podem ver até que ele é bem mais magrinho, tá vendo? Ainda tá em fase de crescimento. Olha o tamanho dele em relação aos outros. Que já estão bem mais fortinhos, né? Ó, parece até um gravetinho, né? De tão fininho que ele é. Então, o grupinho já tá se formando ali de novo. Daqui a pouco surgem os que faltam. O grandão foi lá pra dentro. E aqui o aquário deles até que tá tranquilo, tá? Apesar de tá um pouquinho só apertado, até que tá tranquilo. Temporário tá bom, né? E o que que temos aqui? São musgos. Musgos bem surrados, né? É um aquarinho aí que tá com uma iluminação bem ruim. Temos elodias, que por sinal estão indo até bem. Estão bem bonitas, né? Estão bem verdinhas. Tem ali o restinho ali de sunset. Pouco que sobrou de uma, né? Temos alface d'água aqui na superfície. Lentilha d'água. E rabo de raposa emprenhada por aqui. Ali, ó. Tá ali no fundo. Não precisa de muita coisa pra acomodar esses peixes. É só dar o necessário a eles. Plantas de superfície. É interessante até pra desova deles também, né? Eu vou tentar reproduzir esses peixes. Vamos ver. Não sei se vai ser possível, mas vamos tentar, né? Até porque os filhotes precisam estar em água salobra. Então a gente vai trabalhar nisso. Vamos ver primeiro como vai ficar a situação. Vamos primeiro montar o aquário deles. Que é aquele aquário que eu falei. De 80 centímetros de comprimento. Vai ser um monospécie. Dependendo da quantidade. Dependendo do tamanho. Como for ficar. De repente a gente até consiga colocar mais alguns exemplares lá. Já que vai ser monospécie. Eles vão ficar super tranquilos e confortáveis. Quanto mais peixe cachimbo junto. Mais sossegados eles ficam. Mais demonstra o comportamento natural deles. E assim a gente pode curtir cada vez mais, né? Porque eles vão ficar bem mais à vontade dentro do aquário. E vão explorar mais o espaço deles. Eu já tenho tudo necessário aqui pra eles. Já tem o filtro. Já tem o aquário. Já tem o substrato. Só vou providenciar algumas novas plantas. Plantas de superfície eu já tenho pra caramba aqui em casa. E basicamente é só. Tenho rochas também. Porque eles gostaram bastante de rochas. Então sabemos aí que é uma coisa que eles apreciam bastante. Tronco também que tem tronco aqui atrás. Que é uma coisa que eles gostam também de ficar. Então vamos dar tudo isso pra eles. E se vocês querem ver mais vídeos sobre esse peixe. Vou deixar aqui em cima pra vocês verem, tá? É um vídeo onde eu falo tudo sobre peixe cachimbo. E no dia da chegada deles aqui em casa, tá? Onde eu também falo algumas novidades que vão acontecer aqui no canal. Valeu? Então clique em um desses vídeos. E nos vemos lá. E nos vemos lá.